Pois não. Olha, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, alerta que existem muitos desentendimentos sobre a intervenção no setor de segurança no Rio de Janeiro. Ele diz que até entende esta confusão diante do ineditismo da medida, mas garante que não se trata de falta de pulso do governo ou organização. O ministro, Raul Jungmann, diz também que uma intervenção total no Rio de Janeiro foi estudada, mas, segundo ele mesmo, a força do mandato popular foi preservada e impediu. Olha, tem prerrogativa, mas o presidente entendeu por preservar um mandato popular. Numa democracia, um mandato popular, ele tem um enorme simbolismo. E também porque a questão aguda, a questão que clamava e que o Rio sangrava e pedia socorro, ela está relacionada à questão da segurança. Então, eu acho que o presidente foi sensato, preservando um mandato de origem popular, que foi votado e aprovado pela maioria dos cariocas. É o ministro Raul Jungmann faz questão de explicar que não se trata de intervenção militar, apenas uma coincidência do interventor ser um militar. A intervenção é político-administrativa e não tem nenhuma autoridade sobre a ação militar. Nenhuma. A ação militar, ela tem um comandante que é o mesmo que o interventor, mas ele está subordinado, não é ele que vai decidir. Quem vai decidir sobre essa ação, a nível central aqui, é o Estado-Maior Conjunto. Ele vai executar ela, junto com o seu Estado-Maior, enquanto membro das Forças Armadas e partícipe da GLO. Claro que pode haver uma coordenação, mas uma coisa não implica que você tenha mandato na outra. São coisas diferentes. O que ajuda a gente, muitas vezes, a trazer essa confusão, e de novo, é compreensível, é que, como eu disse, o general tem uma cadeira de interventor e uma cadeira de comandante militar do leste. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, o militar, o GLO, não vai interferir na política e administração da Secretaria ou da área de segurança e, tampouco, o interventor, por ser interventor, vai interferir na ordem militar dos acontecimentos. E o mandato coletivo de busca e apreensão e de prisão, segundo o ministro, não foi uma invenção atual e confirma que será requerido para as operações. Primeiro que o mandado coletivo de captura, ele existe e já foi empregado. Ele existe. Só que eu estava falando ali, inclusive a partir do que foi colocado pelo senhor comandante do Exército, eu me referia, inclusive, a ele, era explicitamente mandado de busca e apreensão coletivo. Se for necessário, não há nenhum problema em requerer a justiça, porque a justiça é quem terá a última palavra. Ninguém vai fazer nada que não passe pela justiça e não seja acompanhado pelo Ministério Público. Agora, lembro, lembro que mandato de captura, de busca coletiva, já aconteceu, sobretudo, quando da implantação das UPPs. Não é nenhuma novidade, mas sempre autorizado pelo Judiciário. É os recursos, o dinheiro, o financiamento, segundo o ministro, estarão garantidos. O orçamento da defesa não é um orçamento pequeno, é o quarto orçamento da República. Só perde para a Previdência, Saúde e Educação. E está na ordem de aproximadamente R$ 96 ou R$ 94 bilhões. E, especificamente, para atividade de GLO, pela primeira vez foi feito um destaque, criou-se uma rubrica no Orçamento Nacional, e já existem R$ 100 milhões disponíveis só para ações de GLO. O Rio de Janeiro está mesmo em emergência, segundo descreve aqui o ministro Raul Jungmann. 11 GLOs. Isso dá uma ideia da gravidade, da profundidade e da extensão da crise, da emergência que nós estamos vivendo. Mas o Rio de Janeiro, que não é um outro planeta, por assim dizer, dentro de uma crise mais geral, vive uma situação que hoje, no Conselho de Defesa, eu caracterizei com quatro pontos, e que, por isso, o Rio de Janeiro é diferente. Em primeiro lugar, os senhores viram manchete hoje, 44% das correspondências não podem ser entregues, se não, através, contando com escolta armada. E dessas, 5 mil nem com escolta armada. As igrejas não conseguem fazer os seus cultos e as suas missas em boa parte do Rio de Janeiro à noite, por insegurança. As crianças não estão tendo possibilidade de cumprir o calendário eleitoral, por conta da insegurança e da violência. Perdão, o calendário, o que eu falei? Falei escolar? É o cansaço. Não tem jeito. Pois é, deputados de outros estados fazem comparações e solicitaram do presidente Michel Temer uma intervenção parecida. Não há, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, nenhum outro caso sendo analisado neste momento. E a estratégia é mesmo criar o Ministério da Segurança Pública. De Brasília, José Maria Trindade. Não há, segundo o ministro da Segurança Pública. 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 Não há, segundo o ministro da Segurança Pública.